Choque de foco, estou começando mais um vídeo Eita gente, o Ítalo mostrou algumas cenas do programa de TV da Eliana que a Camilinha participou E foi bastante emocionante, viu? A Francisca, sua mãe, não aguentou e caiu no choro E o Ítalo também, mas gente, e a Camilinha deu tudo, hein? Dançou muito após viralizar aquele vídeo que ela descia até o chão e subia sozinha E esse mínimo esforço, ela arrasou demais, viu? E foi parar lá no programa, e olha só, confira o vídeo e assista até o final Tua filha, tua filha Meu Deus, ela faz já no chão, filho Ah não, gente, ah não, gente Chore não Hills e saiu da minha estelinha Hills Ah não, gente Eu estou me tremendo inteiro Eu estou me tremendo inteiro Eu e a mãe dela, como é que estamos aqui? Senhor, ela lá, cadê ela? Chore não, agora não, porque eu choro também Nossa princesa está ali, daqui a pouco é ela Como é linda Olha como é princesa Olha como ela fica com o povo passando na TV Ela é muito fofinha, essa senhola É muito fofinha Camilinha ali, desesperada, ansiosa Cadê as nenéns de mamãe? Cadê? Morgô, foi? Cadê o ninicinho? Não, gente Meu Deus Vim para São Paulo para dormir Meu Deus Pois eu não vou dormir Vamos no shopping, então Não, amor, só quero saber de gastar para você Aí eu vou dormir Pois, durma Deixa eu acordar de sol, então é melhor Tudo esse homem é um shopping Não é negócio de conteúdo, não, amor Eu aguento isso Tu não aguenta? Vamos comprar ali umas coisinhas na Prada? Aguenta não Aguenta não? Porra, eu vou só Eu vou só, então Vamos comigo, gente, na Prada? Ele não quer ir, não? Não, me deixa não, tá Tá bom, então Segura a palavra, viu? Não, eu me encanta com o dedo aqui, ó Cruzado, né? Vou muito negócio do shopping, deixa o meu dinheiro todinho Tira esse sapato aqui, gente, que eu não aguento, não E quanto tempo ainda, moço? 59 minutos Só Já andamos uma hora, o que é mais 59 minutos? Tudo aqui em São Paulo é isso, meu gente Vale no beco meia hora Vale comprar um pão em 40 minutos, não é, meu filho? São Paulo aqui, você já gasta 15 minutos Pois é É E tu vai conhecer quanto lugar de São Paulo? Dois, que é só que dá tempo Não dá tempo? Vai no canto, chega já é de noite Não vamos, não Mas o bom de São Paulo é a noite É E o cansaço de dia Fica com O cansaço de dia supera É, supera, né? Toma um Red Bull e vai, né, moço? Exatamente Poxa, tá bom, vou seguir sua dica, adorei Ai, meu pezinho A gente chegou na casa dela Quando a Henrique menos imaginou Que eles iam trazer a praia junto com eles Ela tava dizendo que a culpa foi nossa Que eu trouxe uma praia lá De uma pessoa Foi não, mulher Trouxe areia Trouxe água Não, a gente não vai A gente vai ficar triste A gente não vai ficar triste A gente faz É não, mulher Vem da chuva Das terras Olha aí, querendo só achar tudo Tá vendo? Tô ficando Tô ficando Vamos embora Vamos dar uma paizinha Vamos pro hotel Tão bonitinho pra festa Boquinha Eu tô comendo as rosquinhas Tuas rosquinhas Mãe, agora me explica Eu já tenho empregada Eu já não me preocupo Como sabe Eu já tenho tido Não tá Antigamente eu tava chorando Não, mulher Eu fiz o que Agora vamos comer Vamos comer Eu vi vocês perguntando aqui E ela me deu foto com a Liana Minha gente, ela tava na gravação do programa Eu não sei como é que funcionam as coisas lá A gente O contato que a gente teve intermédio Tava muito ocupado também E aí tava muita gente que tava começando a trabalhar lá A gente não teve como É, é, ter Enfim, tava todo mundo pra sair Aí a gente foi saindo também O pessoal, bora, 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 bora Aí a gente saiu De quando saiu, amor Sabe quando sempre tem um negocinho Ou brilha demais na entrada Ou brilha na saída Ou brilha na entrada Ou brilha na saída, né? Camila brilhou na entrada E nós brilhamos na saída Porque o homem implicou com nós lá fora Esse outro aqui foi fechar Foi lacrar E o homem só se acalmou Quando eu liguei a câmera Mas eu liguei a câmera Não foi pra postar nada não Porque eu não gosto Eu só posto nas últimas Sabe? Eu liguei a câmera pra acalmar o rapaz Porque o rapaz tava alteradíssimo O negócio Aqui eu tô filmando Aí lá parou O homem ficou bom do nada Minha gente, que dia foi esse? A gente veio direto pra caramba Um pouquinho Não paramos em hotel Viemos direto pra cá Depois daqui foi pro programa de TV Pra subir pro programa de TV Foi uma maratona Porque a gente chegou um pouquinho mais tarde Errou o babado A gente era pra ter subido de van Do nada teve que subir de carro Aí chegamos em cima da hora Camilinha conseguiu passar no palco Na hora certa E fomos gravar o programa E depois gravamos o programa E foi tudo maravilhoso Tudo não Quase tudo Mas tá bom Aí foi lindo O programa foi lindo Foi lindo E vai ao ar dia 19, né? É dia 19 Dia 19 Do mês que Oxi Desse mês Desse mês Era só uma festinha da Areli Só uma festinha da Areli Seu presente Socorro 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 Na bota de presente Eles não tem preguição pra subir, né? E tchau gatinho Esse gatinho que queria Ficar de todo o demônio Gatinho Chega bichando O homem ficou um amor Ficou um doce Que o homem já queria mostrar Que tinha isso Que tinha aquilo Pê, 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 pô, pô, pô Digo, ô seu Zé Que é isso Nós estamos aqui De boinha, né? Pelo amor de Deus Aí O carro que a gente pegou Alugado O menino tinha saído De um carro Pra pegar outro Pra ter dois carros Conseguimos Tá em dois carros agora Que tá um rapaz lá atrás A gente aqui Nesse aqui E deu certo Mas nós ficamos uma hora e meia Ai meu Deus Cadê minha lupa? Minha lupa Eu ganhei uma lupa De presente De uma seguidora Música